Vamos começar pela planilha, pela função, desculpa, do Google, que se chama Import Data. Tem diferenças entre a linguagem, a língua, se está em português ou se está em inglês, o próprio Google Sheets de vocês, mas acho que essa função aqui é a mesma em português e inglês. O que a gente vai fazer? Abre um parênteses e ele vai me pedir três coisas. Me dá o link que você quer trazer para cá, quais são os delimitadores, como esses dados estão organizados, se eles são separados por vírgula, ponto e vírgula e tudo mais, e se a gente está no Brasil e tudo mais, que não precisa para a maioria das vezes. Quais tipos de dados eu posso trazer com essa função aqui, com essa fórmula? Eu posso trazer dados de CSV ou TSV, dados tabulares ou uma planilha CSV. Por que isso pode nos ajudar? Várias vezes a gente está fazendo alguma consulta, vai baixar algum dado na internet e a gente pode ter acesso ao link desse CSV. Então, se eu tenho o link do CSV, eu não preciso baixar ele e importar aqui, porque a principal função, a primeira forma de eu trazer dados é vou importar uma planilha para cá. E é um processo mais chato. Então, eu vou dar esse exemplo com vocês. Aqui eu tenho um link que eu baixei todas as pessoas que me seguem no Instagram, por exemplo. Eu posso mostrar para vocês como a gente faz isso depois. Vamos ver o que interessa mais para cada um. Só que eu tenho esse link já aqui. O que eu faço? Coloco o link aqui, CTRL V, certo? E aí, eu uso essa fórmula, import data e referencio para essa célula que está aqui. Vou fazer do zero. Import data. Clico aqui. Fecho parênteses. E ele já vem todo organizado, certo? Então, eu não preciso fazer um upload de um CSV em arquivo. Eu já pego o link. Qual é um porém? Eu não posso sair editando aqui, tá? Se eu apagar, por exemplo, ele trava. Então, eu vou fazer um CTRL V e vou mostrar para vocês o que a gente faz normalmente. Tenho essa planilha aqui. Eu vou selecionar ela inteira. CTRL C. Abro uma nova aba. CTRL V. Porém, tem que clicar aqui nessa... Não sei o que é esse link nessa folha. Colar como apenas valores, certo? Porque senão ele vai colar a própria fórmula. Colei como valores e aqui eu posso sair mexendo. Aqui meu pai, me saiu no Instagram. Legal. E aí, gente, manipula. Até aí, tudo bem? Tem sentido? Tem sentido? E aí, gente. E aí, gente...